Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação Colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou Vou colocar o capacete da salvação, sua coraça de justiça eu vou usar E com o escudo da fé, me protegerei do mal Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação Colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou O cinto da verdade apertarei, a minha sandália pra pregar usarei Com a espada da palavra de Deus, sempre vencerei Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação Colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou Mas na cruz Jesus nos salvou Colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou